Iiiiiiii É J'é dovo Iiiiiiii Raposito Baby, j'é tem, baby Se falo de como a camiste uma história sonada, baby Te tenta panca consegui sopro que puta de champanhe, baby Nobody can't stop Macula Que ya me kibo a dong a dong a dong a dong Que la bersa min euuuu ehhh ehh 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 iiii Que ya me kibo a dong a dong a dong a dong jae Flexzera je Ich te zei Mizu Ik te zei They Baby, chute-me E só com a velha que eu te senti sabi Nó relação que eu não é tudo que eu não tenho E só com a velha que eu te senti mais suave Baby, chute-me Dá pra ser duro por tudo pra conquistar o coração Cabo de vida, baby girl, não tem nem o abossão A boquinha, quindim condom Que única mulher que tá subindo a colchão Vai falar mamãe e já dorme com estiçã De formas que me estiu e nem possível entrei-o De forma que me estiu e nem possível e nem o abossão, baby E nem possível e nem o abossão E já me equivo a don, a don, a don A boquinha, eh, 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 eh E já me equivo a don, a don, a don, a don Te ajudo-me, tu mano, no fui forever E só com a velha que eu te senti sabi Nó relação que eu não é tudo que eu não tenho E só com a velha que eu te senti mais suave Baby, chute-me E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti sabi Baby, chute-me E só com a velha que eu te senti sabi Baby, chute-me E só com a velha que eu te senti mais suave E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti mais suave E só com a velha que eu te senti mais suave Baby, chute-me E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti sabi E só com a velha que eu te senti mais suave E só com a velha que eu te senti mais suave Seis é o som Baby, eu te amo Eu te amo Baby, eu te amo